Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo no meu lugar, vamos brincar nas curvas de morrer? Já tá uma lúmida. Eu acho que a minha amarela sai de mim. Essa moto é tão curta que a gente deixa, eu não sei deitar fazer curva com ela. A Ayrton e o Lyman não cai curva, no estilo ó, uau, fez? Eu vou fazer o Vale da Ribeira. Outros fazem. Carra da Serpente. Ai que vista linda gente. Olha que delícia. Pedra na gajelada. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 o que está indo? É um monte de boat É um monte de boat É uma errada É um monte de boat É um monte Baú Baú do tesouro Saquina matata É lindo dizer Saquina matata É lindo bíоме Que lembra a realizada dos desenhos de SBT Cruz 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 Tchau Tempo bom A TV era de verdade Agora é esse lixo que tem hoje Até você vê velho, virou um lixo Por causa das tartarugas, hum, legal Eu queria ser uma tartaruga Tirar a rachinha com ela Tira a minha cara aqui na cidade vindo Só uma máquina de potência Ó a velhinha, vê aí velhinha Deu uma carinha velhinha A velhinha ficou olhando pra trás A velhinha parou pra me ver Ó a velhinha, falou pra me ver velhinha Nós policiais, nós É lindo viver É que eu fui numa tese É um estirinho de um exato acelerado, não é uma delícia Se dá cura amassata, é lindo o seu pé, a luna amassata, que vai te sustenter. Amor, correada, é bom. Amor, correada, é bom. Amor, correada, é bom. Amor, correada, é bom. Eu achei que tava mais vazio Nossa, que bosta aí, filha da puta Olha se a loirinha vai olhar, mas a loirinha me tira da porra É que eu falo, velho, se a gente não tem nada, a gente tem muito E aí E aí Ai, caralho Nunca passei por aqui, velho Ferroviária Chegamos no nosso destino Tum É que vai ficar em cima Ficou Ah 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 Vamos lá, vamos lá e aí é moleque mal o casão Legenda Adriana Zanotto